Muito obrigada, César. Muito bom dia a todos. Vamos esperar aqui o momento da foto primeiro. Muito bem, meu nome é Laura Kaplan, sou gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. Eu preparei um resumo informativo sobre ações e projetos, eventos, programas que nós realizamos no ano passado, em 2023. Para começar, gostaria de contar a vocês que nós trabalhamos constantemente na melhoria contínua desses espaços e eventos. E o nosso propósito é manter essas normas, esses padrões de excelência e a relevância das discussões e capacitações e tudo o que acontece nas semanas em que nós nos encontramos. Prestamos muita atenção na enquete de satisfação, tentamos entender e melhorar em cada evento para que esses espaços sejam realmente de valor para toda a nossa comunidade. Aqui temos algumas coisas que fizemos no ano passado. Nós começamos com o Zoom eventos para incorporar o networking na plataforma, aqueles que nos acompanham virtualmente. Também incluímos especialistas da comunidade que participam no desenho da agenda, junto com o staff do LACNIC, para que esses espaços sejam cada vez mais interessantes e que também possamos ter alguns tópicos, segundo a visão dos especialistas da nossa comunidade. Também trabalhamos na profissionalização da nossa feira comercial. Vocês devem ter visto que nós crescemos em número de stands, em patrocinadores, aqueles que vêm aos eventos oferecer diferentes serviços, equipamentos. Às vezes são organizações que vêm aos eventos, às vezes são organizações que vêm contar o que fazem. Continuamos trabalhando no nosso programa de bolsas da comunidade. Temos uma capacitação que fazemos de marca pessoal e networking nas redes sociais para os bolsistas, para que aproveitem ao máximo o evento. E alguns dos tópicos discutidos em 2023 nos eventos e que merecem destaque são redes IPVCs only, leasing de endereços IP. Tivemos um painel no evento de Fortaleza. Também estivemos conversando sobre bloqueio, fair share, entre outros que fizeram parte da agenda 2023. Também tivemos alguns recordes. Tivemos a nossa participação presencial recorde em Mérida, no México, no evento de maio do ano passado. Estamos crescendo muito em participação. Acho que talvez esse evento, vamos ver se supera, este evento supera o recorde de Mérida. Mas em Fortaleza, no Brasil, também tivemos uma participação enorme da comunidade local. 57% de brasileiros, pessoas dessa zona, dessa área, que participaram. E é também um dos objetivos para que nossos eventos sejam itinerantes e que possam chegar a diferentes comunidades. Também estamos trabalhando muito em patrocínios. Evoluímos bastante. No ano passado, tivemos 30 patrocinadores, 14 chegaram pela primeira vez aos nossos eventos. Crescemos em arrecadação, tínhamos caído, como aconteceu com muitos durante a pandemia. Deixamos de fazer eventos presenciais, depois voltamos a fazê-los e continuamos crescendo. Quero passar a outro assunto que não é tão diferente, mas também tem aplicação nos espaços nos quais estamos juntos, compartilhamos virtualmente, virtual e presencialmente. No ano passado, fizemos um trabalho de ampliação do comitê de ética. Foi um processo um pouco maior. De melhoria do código de conduta da comunidade LACNIC. Vocês sabem que nós temos esse código de conduta que estabelece normas de convivência e determina as ações inaceitáveis da nossa comunidade. Nós fizemos um levantamento, uma consulta pública, incluindo alguns tópicos sobre os quais queríamos saber quais eram, o que pensavam nossos sócios e a comunidade. Tivemos 172 respostas, com uma aceitação de mais de 85%. As respostas foram incorporadas, por exemplo, sugestões sobre o uso das instalações, também indicações para o processo de denúncias, ampliação da apelação para os acusados e ampliação também do comitê de ética sobre este último ponto. Devo contar que incluímos uma pessoa da comunidade, que é Natália Sautchuk, e que também entrou uma pessoa, Florencia Bianchi, no staff do LACNIC, que é gerente de recursos humanos. Quanto ao ano passado, mudaram algumas pessoas da diretoria. Saí o LACNIC, passamos ao campus, na parte de capacitações. Como vocês podem ver, o campus continua evoluindo, crescendo, continuamos mantendo, focando nas normas de excelência, nos nossos padrões já alcançados. Pedimos que participem de uma enquete. A média de satisfação do ano passado foi bastante alta. Ficamos muito contentes com esse resultado. Crescemos também na quantidade de edições dos cursos que damos nas plataformas. Em 2023, tivemos 16 cursos ao todo, com 25 edições. Crescemos também no número de alunos. Vemos que temos cerca de 10 mil registrados neste ano e 7 mil capacitados. Outra novidade sobre o campus é que nós temos três novos tutores à equipe externa de referências da comunidade. Eles são professores dos nossos cursos mais avançados. Temos dois tipos de cursos, os básicos de autogestão e os avançados com tutor. Então, estamos crescendo o nosso número de pessoas que participam como tutores e professores nesses cursos avançados. Então, estamos muito contentes de poder ter criado essa equipe tão sólida e também tão diversa de profissionais que nos apoiam com as atividades do campus. E o último tópico do campus, que foi uma das mais esperadas, que foi uma das primeiras especializações. Completamos a especialização em operação de resia SP e tivemos as primeiras insígnias dos níveis básico e intermediário e também muita gente participando do nível avançado. Este ano, então, essas pessoas já têm essas três insígnias e estão esperando para poder fazer a prova final de certificação. Trabalhamos também em pesquisa. Há dois anos, temos um programa de colaboração com universidades e centros de pesquisa na região. No ano passado, renovamos três dos acordos que temos de colaboração para continuar trabalhando no desenvolvimento desses trabalhos de pesquisa em conjunto com as universidades, com o LACNIC. O que nós fazemos é trabalhar no processo de diferentes pesquisas. contribuímos com o apoio técnico, fazemos contatos, contribuímos com ferramentas e trabalhamos com os pesquisadores para fazer essas investigações que vocês depois verão publicadas. Nós vamos publicar e vamos difundi-las. É um dos tópicos sobre os quais vamos continuar trabalhando. Como vocês podem ver no mapa, temos diversos países, tentamos cobrir diversos países e diversas temáticas que são interessantes para a nossa comunidade. Programa FRIDA. Este ano faz 20 anos, vocês devem ter visto muita comunicação sobre esse assunto. No ano passado, recebemos 235 candidaturas de projetos para a FRIDA. São muitas, às vezes o trabalho de seleção é muito difícil porque há projetos excelentes que chegam e temos que escolher. Temos um júri externo que faz o trabalho de seleção dos projetos. O júri selecionou 10 projetos ao todo, 8 como subsídios e 2 como prêmios provenientes de 8 países diferentes. Uma novidade é que em 2023 nós incorporamos no FRIDA uma linha de apoio técnico não financeiro. Porque o que acontecia é que chegam projetos muito bons com uma ótima avaliação, mas como os fundos que nós podemos dar são limitados, acabam ficando de fora. Então, criamos esta linha de apoio não financeiro que nos permitiu incluir seis projetos mais. Temos 14 projetos de subsídio que acompanhamos e demos diferentes ferramentas, temos acesso a cursos, oferecemos outras oportunidades de financiamento para poder continuar trabalhando, logicamente, com cada vez mais projetos. Finalmente, conto a vocês que também trabalhamos na continuidade do desenvolvimento da nossa comunidade. Queremos incluir visões mais amplas, mais ricas no trabalho do LACNIC e nos espaços de interação. Queremos promover que aqueles... Ou seja, queremos que todas as pessoas que se aproximam pela primeira vez que venham a um evento do LACNIC, fiquem interessados e continuem participando, continuem vinculados, que aproveitem o evento para conhecer mais e depois possam escolher, por exemplo, fazer um curso do campus. Lá no campus eles percebem que tem um webinar que está muito interessante, ou ficam interessados no processo de política, se inscrevem, vêm participar do fórum. Então, queremos tudo isso. Estamos trabalhando com a área de desenvolvimento e cooperação para nesse sentido. No ano passado, 36% das pessoas que participaram de alguns desses espaços repetiram outra atividade. Então, dos 8.374 pessoas que passaram por várias capacitações e participação de eventos, 3.059 participaram de duas ou mais atividades durante o ano. Esse é o nosso objetivo, que venham, que tenham vontade de fazer mais coisas, continuar participando e aproveitando o programa, as iniciativas, o apoio e os espaços que o LACNIC dá. Isso é tudo, gostaria de agradecer a vocês e desejar-lhes uma excelente semana de evento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.